Música Estamos de volta com você hoje falando sobre a importância de confiar ao homem que coloca sua confiança em Deus, né? Ele é bem-aventurado, ele é abençoado, ele sabe, tem a sua vitória. Nós começamos com o Salmo 71, que diz isso para nós. Amém? Salmo 71, em ti confio, sabe? Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido porque eu estou confiando em ti. Mas, Jeremias 17 diz algo muito forte para nós, diz assim, o versículo 5, e é forte, que fala assim, Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço. Sabe, o braço é que nos sustenta, o braço é que a gente trabalha para ter nosso sustento. O braço é, a gente se alimenta, né? Tudo, nosso braço nos garante força. Então, tem pessoas com a sua força, né? Fazendo do outro, a pessoa, o braço dele, colocando aquela pessoa, toda a confiança dela. Ah, ele é meu braço, ele é minha segurança, ele é o meu, sabe, que me provê, que me ajuda, ele é tudo para mim. Estão colocando pessoas no lugar de Deus. E Deus fala, maldito é esse homem, que coloca confiança tanta em outro homem, a ponto de fazer aquele homem o seu braço. E aparta o seu coração do Senhor. Por que aparta o seu coração do Senhor? Porque automaticamente, quando eu começo a confiar nas pessoas, nas circunstâncias, nas minhas finanças, na minha conta bancária, no meu talento, que é algo que eu, Deus me deu, mas eu acho que é meu, né? Mas não é. Mas a gente acha que é nosso. Eu começo a confiar em fulano que falou que vai fazer isso, e feltrando que vai me ajudar ali, e não sei o que mais. Mas, e daqui a pouco, o que acontece? A Bíblia diz aqui, ele aparta o seu coração do Senhor. Para de depender de Deus, de confiar em Deus. E seu coração vai ficando mais distante, porque quanto mais eu dependo de pessoas e coisas, menos eu vou depender de Deus. E quando eu menos dependo de Deus, menos eu confio em Deus. Infelizmente. E quando eu menos confio em Deus, eu serei confundido. Porque eu estou colocando a minha expectativa, a minha confiança em pessoas. No homem. Eu vou ler para você de novo. Maldito homem que confia no outro homem. No homem. E faz daquela carne, carne é um homem, o seu braço. E aparta o seu coração do Senhor. É automático. Vai começando a confiar, confiar nas circunstâncias. Daqui a pouco para de orar. Para de depender de Deus, de jejuar, de buscar Deus na palavra. Porque está confiando na sua circunstância. Então, Deus deixa bem claro. Quando isso acontece, o coração para de confiar em Deus. E quando o coração para de confiar, ele se aparta de Deus. Porque será essa pessoa que começa a confiar no outro homem, na circunstância, no banco, no dinheiro, nisso, nas bênçãos que vem, sabe? Nem todas as bênçãos, as coisas que você acha que são boas, são de Deus. Tem coisas boas que vem aí para atrair você e separar você de Deus. Você sabia disso? Tem coisas que o inimigo coloca para você ficar ali, fisurado. E você começa então, quem sabe é um relacionamento. E você esquece tudo e todos. Ah, eu estou apaixonado. Sim, é bom estar amando alguém, mas temos que continuar servindo Deus. Tem pessoas que entram num relacionamento e esquecem de ir para igreja, de ler Bíblia, de orar de Deus. Tem algo errado nesse relacionamento. Tem algo errado nessa bênção que você está falando, que é tão maravilhoso. Se te afasta de Deus, não é bênção. E aqui está falando, quando essa pessoa não confia em Deus, e ela começa a confiar no homem, ela aparta o seu coração do Senhor. E como vai ser a vida dessa pessoa quando ela faz isso? Está aqui. Ela será como a tamargueira no deserto. Tamargueira é uma planta no deserto, né? E fala aqui o seguinte, e ela não sentirá quando vem o bem. Ah, que forte isso! Ela vai ser que é uma planta solitária no deserto. E quando vier bênção, o bem, coisas boas, porque ela se afastou de Deus. Confiou no homem, ela não vai perceber as bênçãos que Deus está trazendo na vida dela. Está aqui. Não perceberá, não sentirá quando vem o bem. Quando vem as coisas boas de Deus. Quando vem as promessas de Deus. Quando vem as coisas que Deus quer usar para abençoar aquela pessoa. Ela não vai perceber que é de Deus. Não vai notar. Porque os olhos dela, o foco dela, não está em Deus. Está em pessoas, está nela mesma, está em circunstâncias. E quando você tira o seu foco de Deus, o seu foco fica meio, sabe, a tua visão espiritual não fica boa. Então você não percebe coisas que Deus está te trazendo, fazendo, operando e realizando. Isso é muito forte. Isso tudo começa como? Quando você começa a confiar nas pessoas mais do que você confia em Deus. Por isso ele está dizendo aqui, confia em Deus. Bendito homem que confia, maldito homem que confia no homem. Mas aí ele diz o seguinte, essa pessoa que está colocando sua confiança no homem, ela não sentirá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Vai ter uma vida de decepção, de ruína e de fracasso. Mas, olha o que diz o versículo 7. Bendito, não é mais maldito, é bendito o varão, o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que faz de Deus a sua... Sabe, eu não estou esperando naquela pessoa não, porque ela falha. Mas eu estou esperando em Deus. Ele é a minha esperança. Minha esperança para a saúde, minha esperança para o bem financeiro, minha saúde para a estabilidade espiritual, emocional. Deus é a minha esperança. Então, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E não circunstâncias e pessoas. Está colocando o foco em Deus. Como será essa pessoa? Porque essa pessoa que põe sua confiança no Senhor, ela será como uma árvore. Uma árvore plantada junto às águas. Que estende as suas raízes para o ribeiro, para a água. E não receia, não tem medo quando vier o calor. Que calor é esse? O calor das tempestades, o calor das afrontas, o calor do problema financeiro, o calor de problemas do relacionamento, o calor das decepções, o calor das dificuldades e dores que ele e ela vão passar. A vida é assim. Mas a Bíblia fala que esse homem que confia em Deus, passa nesse momento de calor, passa, mas ele está tão firme em Deus. As suas raízes estão tão fortes em Deus, né? Naquele refúgio, naquele ribeiro, aquela água, que Deus dá força para ele viver naquele deserto temporário. Deus dá força para ele passar naquele calor daquela afronta que ele está passando. E pode ser você hoje passando por essa afronta e essa dor, essa dificuldade. Mas quando você está em Deus, ele te dá graça e condições de viver. Sabe por quê? Porque a tua esperança é ele. Como que tem recompensa esperar em Deus? Por isso que ele diz, aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. Você está me entendendo, minha irmã e meu irmão? Minha amiga e meu amigo. Mas aí, quando aquela pessoa está confiando em Deus, mesmo que venha, fala aqui, ele não receia. Quando vem o calor. Por quê? Porque o calor virá. O problema virá. Mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão. Não. Perdão. Não se afadiga, nem deixa de dar fruto. No ano da sequidão. Está dizendo que é o tempo, é o momento da sua vida que pode demorar um ano a mais. Onde já está tudo seco. Emoções secas. Casamento seco. Dispensa está seca. Sabe? A tua vida talvez pode estar se sentindo seca. Está passando com a sequidão, tudo. Mas, você não fica desse jeito. As coisas em volta podem estar. Mas a Bíblia fala que você não se afadiga. Você não fica, você não vai junto com a tempestade. Não vai junto com a sequidão. Você permanece, lembra? Plantado naquela ribeira. Naquelas águas que são as águas do rio de Deus. Você está em Deus. E aí você suporta o calor. E mais. No calor, você continua sendo bênção para Deus. Você dá frutos. Você fala de Deus. Você ora, você jejua, você abençoa a vida. Você fala, da onde que eu tenho essa força? É de Deus. Você não está nele. A tua raiz não está nele, plantada nele. Vem calor. Vem tudo. Mas, você fica até de queixo caído. Poxa, mas eu vou continuar firme em Deus. E mais. Vou dar frutos. Continua a dar frutos. Isso é tão tremendo. Tudo isso acontece quando nós colocamos a nossa esperança em Deus. Aquele que espera em Deus não será confundido. A Bíblia fala que céus e terra passarão. Mas a minha palavra não passará. Passa-se a erva, secam-se as flores. Mas a minha palavra permanece para sempre. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Então, Deus está falando que essa palavra é dele. Ela é coerente. Ela é verdadeira. É real. Eu não preciso defender a Bíblia, não. Estou aqui de jeito nenhum defendendo. Ela não precisa de um advogado. Deus não precisa de ninguém para defendê-la. E não estou aqui. Deus me livre de estar fazendo isso. Eu só estou dizendo que esta palavra, ela se complementa. Ela é uma palavra de Gênesis Apocalipse coerente, harmoniosa. Ela não se confunde em si. Porque ela é a palavra de Deus. Então, aquele que serve Deus também, não será confuso, confundido. E é isso que Deus quer para você hoje. Passe um tempo na presença de Deus hoje. Busque Deus hoje. Ele fala, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Busque Deus hoje. Ache um tempo. Você fala, ah, não tem um tempo. Ah, a gente sempre vai ter tempo para as coisas importantes. Por exemplo, você tem tempo para almoçar, para jantar, para tomar café? Não é importante se alimentar? É. A gente acha tempo. A gente acha tempo para tantas coisas, não é? Então, não podemos dar essa desculpa de não ter tempo. Vamos dar esse tempo, que é o melhor tempo. É o tempo que a gente passa na presença de Deus. Tempo investido, buscando Deus. Amém? Buscar-me-eis, diz a palavra do Senhor. E vocês vão me achar, isso também está em Jeremias. Amém? Se não me engano, é Jeremias, capítulo 29. Vamos terminar com esse versículo. Isaías, Jeremias, 29, versículo 14, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem, de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor. Deus não brinca de pique-esconde com ninguém. Deus não se esconde de ninguém. Sabe? Deus quer que você o procure. E quando você procurar ele, você vai encontrá-lo. E quando você encontrar, você vai ser muito surpreso por tudo aquilo que ele tem pra te dar. Amém? Muitas vezes a gente não tem nada, porque a gente não procura Deus. Somos vazios. Porque não chegamos a ele, pra que ele venha colocar sobre nós tudo que ele tem. Então hoje, essa é a palavra de Deus hoje, para o teu coração e para o meu também. Não nos esquecendo do nosso tema hoje. Os que confiam no Senhor, não vão experimentar confusão, nem decepção. Não serão confundidos. Amém? Palavra de Deus hoje, pra nós. Amém? Nós vamos agora pro nosso intervalo e nós vamos voltar com você. Vamos voltar orando com você, daqui a pouco mais. Clamando a Deus pela tua causa. Daqui a pouco mais, nós voltamos com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Eu quero mais, 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 paz de Deus pra mim.